O presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, Hélder de Jesus Adão, informou na última sexta-feira em Luanda que a instituição não reúne condições financeiras para se proceder a um aumento salarial na ordem dos 100%, conforme exigências da Comissão Sindical. Falando em conferência de imprensa sobre os pontos constantes no caderno reivindicativo que os funcionários da ENDE remeteram à sua direção, disse Nós estamos conscientes que a greve é um direito, está na Constituição e não é a greve em si que nos intimida ou que nos deve tirar o sono. É a forma em que se quer processar essa greve. E nós temos consciência também que há problemas sim sociais para resolver no seio do nosso coletivo. Na ocasião, o presidente do Conselho de Administração recordou que, no mês de junho, o sindicato já havia apresentado um primeiro caderno reivindicativo com cinco pontos. As questões do caderno reivindicativo, do primeiro caderno reivindicativo, estavam totalmente atendidas. Mas, no entanto, essa comissão insistia em instalar uma greve. E a lei da greve é clara, tem que haver um caderno reivindicativo. Por isso digo que os colegas estão desorientados. E se nós, caros jornalistas, tivéssemos deixado na altura que essa greve prosseguisse, provavelmente nós não estaríamos aqui, estaríamos em tribunal com todas as consequências que recairiam sobre todos aqueles que aderissem à greve por essa irresponsabilidade dessa comissão. Para o atual caderno, com 15 pontos submetidos pelos funcionários, resta atender o referente ao incremento de 100% nos seus ordenados. Segundo o gestor, o custo operacional da END é muito alto, a julgar com os 4.511 trabalhadores existentes. O caderno, segundo o caderno reivindicativo, está aqui. Foi-nos entregue no dia 21 de junho, que tem 15 questões. 21 de junho. A intenção da greve é tão grande que os colegas anteciparam uma greve sem negociarem o caderno reivindicativo. No entanto, nós entramos em negociações com o segundo caderno reivindicativo, que tem 15 pontos, dos 15, nós já chegamos a um acordo com 14 pontos dos 15. E estamos já a tratar os acordos nesses pontos. O único ponto é que nós chegamos ao consenso, que é o aumento salarial. E não há este consenso, porque os números, caros jornalistas, e queremos dizer isso à sociedade, não nos permitem fazer esse aumento. Entre as três empresas, a END é que tem maiores custos operacionais. Nós somos 4.511 trabalhadores. Entretanto, aventou que a situação pode ser minimizada com a instalação de 1.200.000 contadores pré-pagos, superando os 652.000 existentes e 400.000 clientes que pagam por estimativa, do total de 1.700 clientes. De acordo com uma nota de declaração de greve, a que a ANGOP teve acesso, depois de reunida no dia 31 de julho deste ano, a Assembleia Geral de Trabalhadores determinou que, se não forem atendidos todos os pontos reivindicativos, observar-se-á uma paragem de seis dias, com início a nove do corrente mês, às primeiras horas.